Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula. Antes de iniciar a aula, vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem um comentário, ok? Essa aula é uma aula de correção para um problema que a gente teve na aula anterior, ok? Para quem não lembra, na aula anterior, quando eu fui criar a minha fábrica, eu tive um problema que foi... Praticamente eu tive um problema que, na verdade, esse problema, sempre que eu mostro o meu console aqui, ele mostrou em azul aqui. O que ele falou? Ele falou que a zona temporal, a hora oficial do Brasil não é reconhecido, ok? Então qual que é o problema? Ele tentou ler do meu sistema operacional o horário que está configurado. E aí ele viu que o horário brasileiro ele não reconheceu como um negócio válido. Estranho que nas versões anteriores do MySQL isso nunca foi um problema, só nas versões atuais. Tá, eu vou mostrar para vocês como corrigir esse problema e com isso a gente mata a parte de conexão, ok? Tá, aí alguma pessoa vai perguntar, Sérgio, como que você descobre quando você encontra um erro? Esse erro que aconteceu, está na documentação da JPA? Não. Está na documentação do Hibernate? Não. Está no site do MySQL? Não. Geralmente você vai achar em fóruns de desenvolvedores. Um dos fóruns mais famosos que eu recomendo, aproveitando e abrindo um parênteses na aula, é o Stack Overflow. Para mim é um dos melhores fóruns para quem está aprendendo a programar. Praticamente, pessoal, qualquer problema que você já teve, com certeza outra pessoa no mundo já teve e ela deve ter postado a dúvida dela aqui e a dúvida dela foi respondida. Então, eu recomendo que você crie uma conta nesse fórum e comece a utilizar. Eu fiz uma pesquisa já nesse fórum e na pesquisa, no primeiro link, eu já achei a resposta, ok? Ele fala que eu tenho que configurar uma propriedade chamada Server Time Zoning, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou configurar essa propriedade aqui. Isso aí não é uma propriedade do Hibernate nem do JPA. É uma propriedade relacionada ao banco de dados MySQL 8, ok? Para que ele tenha uma... que ele reconheça a zona temporária que eu vou utilizar, que é a UTC. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu arquivo Persistência.xml. No lugar, do lado do nome do banco, você vai pôr uma interrogação. Essa interrogação, ela serve para você colocar propriedades, mas propriedades do MySQL. Eu vou colocar Server Time Zone, ok? Aí eu coloco igual UTC. Então, o que eu estou querendo dizer? Que quando ele for conectar, ele vai passar essa propriedade para o MySQL, falando qual é a zona temporária a ser utilizada no servidor, ok? Vamos testar agora novamente, então. Ok? Vamos testar. Agora o meu console aqui, ó. Opa, ele não deu certo. Pega aí, deixa eu ver por quê. Server Time Zone. Eu escrevi errado, ó. Time Zone, eu escrevi errado. O Z não é maiúsculo, voltando aqui. Então, Server Time Zone. O Z é minúsculo, ok? Isso foi o problema de eu não copiar e colar, ok? Então, mas não vou editar, não. Vou deixar o erro, que é bom para ver que também erros acontecem também comigo. E é sempre bom a gente ver. Aí, ó. Agora deu certinho, ó. Não tem nenhuma mensagem azul indicando erros, ó. Ele simplesmente pegou, criou a fábrica e simplesmente encerrou a fábrica, ok? Então, tá. E como que eu pegaria uma conexão da fábrica? Para você pegar uma conexão da fábrica, é bem simples. Você usa um método da fábrica chamado GetCrateEntityManager. Esse método aqui, o que ele faz? Existem vagas conexões, vagas. Desse mundo de conexões que ele tem, ele pega uma para você utilizar, ok? É como se você estivesse discando para uma pessoa e pegasse uma linha livre, para você poder se comunicar. Isso daqui, eu tenho que armazenar em um EntityManager, ok? Um EntityManager, que nada mais é do que ele chama de sessão. O que é uma sessão? É o tempo de vida que a sua aplicação consegue se comunicar com o banco, ok? Então, aqui eu teria uma sessão, ok? Então, aqui ele pegaria uma sessão aberta, ok? Então, se eu mandasse imprimir, por exemplo, essa sessão, eu vou ver que eu tenho um objeto, ok? Eu tenho um objeto de sessão. Com esse objeto de sessão, eu posso começar a disparar comandos, ó. Aqui, ó, eu tenho uma sessão aberta. Ou seja, a partir de uma sessão que eu peguei de uma fábrica, agora eu posso começar a disparar comandos, ok? Então, já está configurado todo o JPA para a gente começar agora a fazer uso dele. É sempre bom, quando você tem uma sessão, você encerrar ela, ok? Ah, por que eu encerro a sessão? Você encerra a sessão porque, igual quando você liga com uma pessoa, você geralmente desliga. Então, o método close na sessão, a gente vai falar mais para frente, ele serve para eu desligar a sessão, ou seja, invalidar ela. Isso quer dizer que não tem mais motivo ficar aberto esse canal de comunicação. E a fábrica também, ele também tem um método também, opa, fábrica, fábrica, ele também tem um método de destruir também. A gente vai falar mais sobre os métodos close depois para a liberação de recursos, ok? Então, eu criei uma fábrica com um monte de conexões na linha 9. Na linha 11, eu peguei, desse mundo de conexões, eu peguei uma só, uma sessão. Então, quer dizer que se eu tivesse algo aqui na linha, por exemplo, na linha 12, seria o momento que eu falo com a pessoa no celular, por exemplo. Na linha 12, eu estaria trafegando dados. Na linha 13, eu encerro a ligação, ou seja, falo, não quero mais trafegar nenhuma informação. E na linha 15, eu destruí a fábrica. Eu destruo todas as conexões, não tenho mais como a aplicação continuar, ok? Mas o importante é a gente ver que a nossa conexão, ela funcionou e deu certinho. Ou seja, olha o que aconteceu aqui, como eu destruí agora a sessão, a fábrica, ele falou, limpando o pool de conexões. Ou seja, ele encerrou a fábrica, a fábrica não está mais rodando, ok? A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso quando eu falar sobre os métodos de inserção, edição, exclusão e pesquisa. Por quê? Praticamente esses métodos, eles vão entrar na linha 12. Eu vou ter que ter uma fábrica, dessa fábrica eu vou pegar uma sessão, depois eu posso trafegar a operação que eu quiser, fazer a operação que eu quiser. Eu encerro a sessão para falar que eu não quero mais fazer nada. E a fábrica, a gente vai ver depois os momentos certos de fechar ela, ok? Mas beleza, pessoal, o importante é isso, a gente corrigir o erro e conseguimos se conectar ao banco. Beleza, pessoal, é isso, abraços, até a próxima.